A Organização Mundial da Saúde fez um alerta hoje ao Brasil. Prestes a atingirmos 500 mil mortes pela Covid-19, a OMS afirma que não é possível ainda pensar em dispensar o uso da máscara, nem o isolamento social no país. Numa coletiva na Suíça, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que dois mundos estão se formando, um deles com ampla vacinação, outro ainda mergulhado na pandemia e pediu que os países mais ricos ajudem os mais pobres. A vice-diretora da OMS, a brasileira Mariângela Simões, lamentou a situação do Brasil. É com muita tristeza que a OMS vê o Brasil atingir esses números, os números de óbitos e os números de pessoas que foram afetadas até esse momento. Sei que há uma controvérsia recente no Brasil sobre o uso consistente de máscara, essa continua sendo uma orientação da Organização Mundial da Saúde. O momento que vivemos agora pode ser um divisor de águas. Com a pandemia controlada, exemplo do que já acontece em alguns países, o caminho natural é o da recuperação econômica. Mas a forma como o governo brasileiro vem conduzindo a crise sanitária pode deixar marcas permanentes. O atraso na vacinação e as falas do próprio presidente, contrário, entre outros pontos, ao uso de máscaras, atrasam a possibilidade da reabertura da economia, de forma segura, aprofundando a desigualdade social. Estudos da Fundação Getúlio Vargas mostrou que a renda do trabalho na população em idade ativa caiu quase 11% nos primeiros três meses desse ano, na comparação com o igual período do ano passado. Entre os 50% mais pobres, o recuo foi o dobro, de 20%. O auxílio emergencial foi um pouco jogar dinheiro de helicóptero, é rápido, mas na verdade o que a gente precisa é dar asa para as pessoas realizarem seu potencial. Tem oportunidades que a gente está perdendo, por exemplo, a oportunidade de digitalizar a vida das pessoas, dos estudantes, que vai favorecer o estudo, o trabalho, a busca de emprego, etc. E eu acho que a gente falhou terrivelmente nesse aspecto, que é um aspecto portador de futuro. Futuro que está ameaçado. Os cortes na educação comprometem a formação de milhões de estudantes que ainda vão ingressar no mercado de trabalho. A digitalização no mundo do trabalho ainda excluiu milhões de pessoas que não estavam preparadas para essa transformação. Você cria uma espécie de um teto de vidro no crescimento desses segmentos, futuro, pós-pandemia, mesmo após a pandemia passar. Mas isso tudo tem um efeito muito sério na desigualdade.